Se a dor já embaça a sua vista Toque firme e não desista do seu violão Inspiração sempre foi sua missão Seu prazer, a confissão Se o amor já disfarça suas pistas Não faz mal, sempre acredite no seu coração Intuição vai traçar a direção Vai entoar sua canção Poetas vão chegar pra traduzir Cantores vão surgir pra interpretar Amigos mesmo tão distantes vão ouvir De qualquer lugar, mas mesmo sem ninguém vale emoção De um só sorriso entre a multidão Se um ponto de luz sai do seu canto Pra num desencanto Um sonho reluzir Um sonho reluzir Poetas vão chegar pra traduzir Cantores vão surgir pra interpretar Amigos mesmo tão distantes Vão ouvir de qualquer lugar Mas mesmo sem ninguém vale emoção De um só sorriso entre a multidão Se um ponto de luz sai do seu canto Pra num desencanto Um sonho reluzir Um sonho reluzir Um sonho reluzir